Hoje pela manhã um incêndio em uma área verde na Avenida das Torres atingiu dois condomínios. Este vídeo mostra o momento em que as chamas atingem um dos condomínios. Foi preciso usar o sistema anti-incêndio para combater o fogo e os próprios moradores decidiram ajudar no trabalho. Começou o incêndio por volta de nove horas, foi quando a gente acionou pela primeira vez o corpo de bombeiros e começou com fogo pequeno. Toda a ação dessa parte aqui foi feita pelo pessoal do condomínio, não teve a participação do corpo de bombeiros em nenhum momento. Segundo os bombeiros, o motivo foi porque o combate à queimada ficou concentrado onde a situação era mais crítica, pela frente da área, na Avenida das Torres. O bombeiro escolhe devido à experiência que ele tem de saber o comportamento do fogo e foi preferível combater em um local onde ele teria perigo de se propagar e ir para um outro local. Apesar do susto, os moradores estão preocupados com os danos ambientais. Até gavião nós tínhamos aqui, agora eu não sei como eles vão ficar, gavião, arara, macaquinho, sal de coleira, a gente tinha alguns por aqui e esse incêndio devastou todo o habitat dele. Neste outro condomínio foi usada uma mangueira para apagar as chamas. O fogo pode ter começado devido às altas temperaturas nesta época do ano. De acordo com o último levantamento do corpo de bombeiros, de janeiro até a última sexta-feira foram registrados 216 incêndios de vegetação só aqui em Manaus. Mas esse número já é maior. Isso porque de ontem para hoje, cenas como esta se repetiram pelo menos 12 vezes. Esse período aqui é um período de estiagem, um período atípico, um período reforçado pela influência do fenômeno Ninho, que tem aqui na Amazônia essa estiagem. Então, todo incêndio aqui se propaga muito mais forte nessa época. Um incêndio criminoso não está descartado pelo corpo de bombeiros. Foram presos quatro homens suspeitos de tentar assaltar uma loteria no Japim. O crime foi no dia 1º de setembro. Daniel Henrique, conhecido como Neguinho, Alessandro Assunção, Francisco Rafael e Janderson Jacinto, o Tico Mico, foram presos um mês depois da tentativa de assalto à Casa Lotérica. As imagens da loteria assiliam muitas investigações, depoimento de algumas testemunhas que estavam na loteria no momento e as investigações do RCO. Este vídeo, gravado no dia do crime, mostra o momento em que Alessandro efetua golpes de marreta contra o vidro blindado da loteria. Como não conseguiram arrombar, eles fugiram sem levar nada. A apresentação dos presos aqui foi com esse intuito, de caso alguma vítima reconheça de alguma conduta delituosa praticada pelos mesmos, vai procurar o DRCO para nós iniciarmos uma nova investigação. O quarteto foi indiciado por roubo tentado e formação de quadrilha. Todos já estão à disposição da justiça. Em tempos de crise, o setor varejista de eletroeletrônicos procura investir nas facilidades de pagamentos para os clientes e até na redução de algumas taxas, como a de entrega, por exemplo. Dona da Alvanira precisa renovar alguns itens da cozinha. Só que nesse período de crise, o jeito é parcelar no cartão. No cartão estaria 10 de R$ 97,50. Segundo a dona de casa, encontrar vendedores que expliquem sobre o pagamento de taxas é complicado, mas hoje tudo foi bem diferente. O preço real, né? O produto, né? Eu estou pagando o preço real sem juros. Saí feliz, satisfeito, não só por ter adquirido mais um produto e porque ele saiu ciente de tudo que ele estava pagando. Em seis lojas dessa rede varejista, um dos atrativos é a redução na cobrança de alguns serviços, como por exemplo a entrega, que sai por apenas R$ 20,00 e não é incluída no preço do produto. Já a garantia é a partir de R$ 40,00. De acordo com a SUSEP, órgão regulamentador da venda de seguros das 18 maiores empresas varejistas do país, esta loja foi uma das cinco a atingir 100% das normas. A gente mostra para o cliente qual é o valor que ele paga para montar, qual é o valor que ele paga para receber o produto na casa dele e dá a opção a ele. Se ele quiser pegar e levar da própria loja, ele não tem custo com entrega. As estratégias para manter o setor não param por aí. O serviço de entrega também foi qualificado. Nosso sistema funciona assim, o vendedor está fazendo a venda, a nota está saindo da minha impressora e eu já estou montando uma carga para entregar para o cliente. Para os lojistas, saber agradar o cliente na oferta de produtos, preços e transparência é a chave para aumentar o lucro e vencer a crise. E um presidiário fugiu quando ia para um atendimento em uma clínica na zona centro-sul de Manaus. Ele contou com a ajuda dos comparsas. Mais informações com o repórter Diego Cativo. Pois é, Marcelo, o presidiário Isaac Braga Silva, que estava fazendo fisioterapia em uma clínica na zona centro-sul de Manaus, foi resgatado na tarde de hoje por três bandidos. O presidiário, que estava sendo escoltado por dois policiais militares do compage até a clínica, quando os criminosos chegaram em uma moto, em um carro, agredindo os policiais militares. As armas dos policiais foram levadas e os criminosos conseguiram fugir com o presidiário. Nesse momento, os PMs estão sendo ouvidos aqui no primeiro distrito integrado de polícia. Isaac responde por roubo e tráfico de drogas. Diego Cativo para o Jornal em Tempo. No próximo bloco, duas mulheres tentam assaltar a agência bancária dentro da Câmara Municipal de Manaus. E ainda, talentos do MMA participam neste fim de semana do primeiro Circuito Amador. É já, já.